Parabéns à Editora Móveli por seus 40 anos comemorados nessa edição comemorativa da Móveli Fornecedores, de número 300. Marco importantíssimo na história, não somente da editora, mas da indústria de móveis como um todo. Motivo para comemoração e vibração com esse momento especial. Para nós da Artecola, com 72 anos, a gente realmente valoriza muito as conquistas e a realização. Acompanhamos, nesses 40 anos, a editora junto ao segmento de imóveis, tanto na indústria como no segmento de varejo comunitário. Então, parabéns a todos vocês. Isso é ainda mais significativo num momento tão emblemático, tão complexo como o que o mundo inteiro passa nesse momento de pandemia. Tempo que desafio para nos defendermos também é um desafio para nos reinventarmos, nos transformarmos para melhor e utilizarmos esse momento de transição para que a gente repense a forma de atuar e saímos todos fortalecidos, tanto a cadeia, a velheira, quanto a editora, quanto as empresas que realmente fazem parte desse processo. Aqui na Artecola, desde que começou a pandemia, a gente reagiu bastante rápido. Como nós temos aí 70 décadas de atuação no mercado, a gente já passou por vários momentos desafiadores e a gente aprendeu a ser resiliente e se adaptar rapidamente às mudanças de cenário com muito hora. E nesse caso não foi diferente, reagimos muito rapidamente, tanto para repensar o nosso planejamento de curto e médio prazo, sem perder os objetivos de longo prazo, mas definimos um novo plano de trabalho que é baseado em quatro diferentes pilares de atuação nesse período. O primeiro deles não podia ser diferente. Na nossa história, uma empresa de origem familiar, sempre valorizamos acima de qualquer coisa as pessoas. Então, o nosso primeiro pilar é cuidado da nossa gente. Temos aí nos dedicado de forma muito intensa, revisando constantemente as ações para cuidar tanto da parte física, de saúde, quanto a saúde mental da nossa equipe como um todo. E temos descoberto até formas de, nesse período de afastamento físico, termos uma aproximação emocional e social da nossa equipe até maior do que em outros momentos. Nosso segundo pilar foi intensificar a comunicação, que hoje ela precisa ser feita por ferramentas diferentes, do que a gente estava acostumado a fazer muitas vezes, mas ela se mostrou muito efetiva e no nosso caso ela é uma comunicação não só muito transparente, que marca os nossos valores, mas também muito sincera, falando dos desafios que nós temos, falando do que nós sabemos, falando das dúvidas que nós temos. Isso tem funcionado muito bem, tanto com a equipe interna, mas também com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, inclusive com a comunidade de uma forma geral. Nosso terceiro pilar não podia ficar fora, é cuidar do caixa, cuidar da parte financeira, que realmente tem sido desafiado em todas as empresas nesse momento de tantas mudanças aí de uma forma geral. E temos conseguido fazer isso de forma bastante positiva e tem funcionado bastante bem nesse período. Como eu falei, até em cima dos aprendizados que nós tivemos de outras crises, de outros momentos aí que nós passamos também. Mas esses três pilares seriam insuficientes se nós não tivéssemos um quarto, que é um pilar de crescimento e desenvolvimento. Então, esse é o momento, como eu falei no início, de nos reavaliarmos, repensarmos, nos transformarmos, para que não só a gente supere esses desafios, como a gente tem conseguido fazer bastante bem, mas que a gente saia muito mais fortalecido, muito mais eficiente e muito mais preparados para o novo momento que o mundo está começando a viver aí de uma forma geral. Então, temos, em paralelo a todas as ações de curto prazo, também intensificadas as ações de transformações, os movimentos estratégicos da companhia, para que a Artecola saia ali na frente muito mais fortalecida do que ela vinha antes da pandemia de uma forma geral. E estamos bastante contentes se esse início do segundo semestre já começou muito bem. Estamos aí já praticamente voltando aos patamares pré-pandemia de volume de negócios, de faturamento, inclusive ganhando espaço e posicionamento em uma série de mercados aí como um quarto. Então, parabéns mais uma vez à editora. Estamos aí junto com vocês e muito felizes pelo momento de celebração que a editora está tendo aí. Obrigado e sucesso a toda a cadeia. E aí E aí E aí E aí E aí